VIAGEM Sou de sol, soa suavemente, seu silencioso som Todos meus pesares se mostram em tons marrom Sinto, sigo sua sombra, salto de tanto sem saber Como dói meu coração se fico sem te ver VIAGEM De barco ou de trem Imagem Igual o sul não tem Miragem Rolares que nunca vem Passagem Pra onde, porque, pra quem, meu bem VIAGEM 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 Legenda Adriana Zanotto